Fala meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Galera, como eu disse anteriormente, né? Vitalik Buterin comenta sobre a pré-mineração do Ethereum. Vocês lembram o que eu falei do vídeo anterior aí, galera? Ah, não sei o que... Ah, ah, mas... Ele avisou que acabou o Ethereum, não sei o que... Ai, você sabia que não sei o que ia ter o E.P.? Não adianta. O mal do brasileiro é botar a culpa nos outros, que não sei o que... Tá aí, ó. Vou deixar essa reportagem pra vocês na descrição aí, pessoal. É fácil você não apoiar mais a mineração quando você detém quase um milhão de tokens. Quase um milhão da criptomoeda pra você. É fácil pra caraca. Você pegar e não apoiar um proje... Você apoiar, deixar de apoiar, né? Um consenso, né? Sobre uma criptomoeda. Depois de você ter se favorecido por ela. Lembram que eu comentei lá atrás? Falei pra vocês, né? Foi no vídeo anterior. Foi do... Falando que o Vitalik era culpado? Sim, ele continua sendo culpado. Por que que eu falo pra vocês isso? Nessa entrevista, quando vocês olharem aí, vocês vão ver o seguinte coisa aqui, ó. O etéreo teve uma pré-mineração de mais de 72 milhões de etéreo. 72 milhões de etéreo foram minerados, tá? Foram minerados cerca de 440 bilhões de reais em etéreo. A quantidade de 72 milhões de etéreo, que é mais da metade do supply em circulação atualmente, valem hoje cerca de 440 bilhões de reais. Diz que Vitalik ficou com quase 700 mil de etéreo. Um valor aproximadamente de 4,3 bilhões de reais. Agora vocês entenderam por que eu fiz aquele vídeo com o Vitalik. É o culpado? Eu queria estar agradecendo o Machine aí. Ele mandou pra mim essa entrevista. Eu não tinha achado, né? Eu acho que foi ele que comentou comigo sobre isso, né? Em outras vezes, em outras situações que a gente conversou. Então, cara, não adianta. Cara, não adianta. A galera que tá começando agora, a galera que pegou o meio do caminho do boi. Cara, não adianta, mano. Querer defender essa atualização agora. Como eu falei, agora não era a situação. Vocês estão vendo que tá derretendo, cara. Tudo, tá derretendo, tudo. Tá derretendo, tudo. Tudo tá derretendo. Bolsa de valores, tudo. Tudo, tudo, tudo. Criptomoeda. Como eu disse. Eu sempre falo. Criptomoeda é o momento para os caras pegarem e lançarem. Quando o... Quando o petróleo tá aí embaixo, cara. O petróleo tá ali sempre se mantendo na alta ali. Eu vejo que não vale a pena. Porque a galera não vai deixar de investir. Né? Ou o que eu sempre falo. Tudo aqui gira em torno do petróleo, né? Aí, cara. Por que que eu falo sempre que esse cara é o culpado por causa disso aí, cara? Vocês imaginam. Olha como é que é a hipocrisia, né? Você vai lá e fica bilionário de uma hora pra outra, né? De uma hora pra outra, não, né? O cara trabalhou muito tempo. Trabalhou umas porra, mano. Aí o cara acabou com a mineração. Beleza. Acabou com a mineração. Mas acaba a mineração quando você tem... Você detém. Basicamente, ele... Quase todas... Quase tudo. Tudo que tem na rede. É teu? É escrito na Bíblia. Desgraçado é o homem que confia no outro. Tá escrito na Bíblia de fato. Não tá? Tá. Aí é fácil, né? Você é contra a mineração. Inventar outro mecanismo quando você detém basicamente toda a criptomoeda. Muitos investidores não sabem disso, né? Mas nesse vídeo eu tô falando. Por isso que eu falo. Não invista no Ethereum. Não invista. Já viu aquele ditado? Se for pra morrer... Se for pra morrer, eu vou morrer atirando. Então é isso. Se for pra morrer, galera, morre atirando. Aí, ó. Vitalik Buterin em prova da mineração. Um Bitcoin interrompeu a conversa no qual o criador do Ethereum fazia parte, indagando-o sobre o enriquecimento com a pré-mineração do Ethereum. E quanto ao seu motivo pouco lisonjeiro para enriquecer com tokens pré-minerados. Vira aí o que eu tô falando. Vocês viram aí? É isso que eu tô falando. É fácil você ser contra, você trocar o projeto. Quando você já se favoreceu mais do que os próprios mineradores, cara. Em resposta, Buterin se mostrou contente pelo lançamento de uma moeda pré-minerada. Reforçou que a época, em 2014, era quase impossível imaginar o sucesso desse feito. Então, ou seja, em 2014, ele não imaginou que essa criptomoeda teria o sucesso que ela tem hoje. É bom frisar que, atualmente, a prática ainda é pouco aceita pela comunidade cripto. Em comparação, fala-se que, no caso da mineração do Bitcoin, as condições iniciais foram iguais. O que não ocorreu com o Ethereum por conta da pré-mineração. Então, ou seja, o Bitcoin não teve uma pré-mineração. O Ethereum teve. Então, por isso que o Bitcoin é o Bitcoin. É o Bitcoin. Como ele começou a circular. Então, mano, quando a galera fala, ah, Greenpeace, isso aqui, mano. Pau no... Vão ser, entendeu? Vão ser hipócritas na casa do... Vai ser hipócrita na casa do... É fácil pra caraca você pegar e você se encontra a queima de energia, energia não sei o quê, papapá, pererê, pão duro. Se tem países aí que tem energia pra caraca nuclear, tem países aí que usam muita energia nuclear, né? Então, cara... Foda, mano. Foda aí, eu vejo a galera ainda pagando pau pra esse maluco aí. Entendeu? Eu admirava muito ele, mas como eu vi a postura do cara... O cara, cada vez que ele acorda, ele acorda com uma opinião, tá ligado? O cara é todo do contra. Quando é uma parada pra beneficiar ele, ele apoia com uma beleza. É. Ah, ele fala, ah, Bruno, mas ele fez caridade, o caralho. Mano, e quanto que ele ganhou nessa parada? Quanto que ele ganhou? É fácil você... Você ser contra quem tá ganhando dinheiro quando você já é bilionário, cara. É fácil. Quando você vira bilionário através das pessoas que tão ganhando dinheiro, né? As pessoas tão trabalhando pra você, porque os mineradores, querendo ou não, estavam trabalhando pra ele, né? Mas é isso aí, só uma ideiazinha aí, como eu disse, né? Tá aí. O cara teve... O cara deteve, né? 700 mil etéreos. É fácil você ser contra a mineração, né? Quando você detém 700 mil etéreos. O vídeo é esse, tamo junto. É nóis. E vamos questionar? Sim! Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.